Música Convido os irmãos a abrirem as línguas para o livro de 1º Timóteo, capítulo 5, que nós estamos fazendo nossa mensagem desta noite, seguindo a nossa sequência de estudos. Nós faremos, nesta noite, nossa leitura no capítulo 5 de 1º Timóteo, nós vamos ver a partir do versículo 3, e faremos a leitura, seguindo até o verso 16. 1º Timóteo, capítulo 5, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque, quando se tornam devianos contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Nós já abordamos um pouco essa passagem, semana passada em particular, e, como eu disse aos irmãos, a mensagem essencial do apóstolo Paulo aqui, tem a ver com as finanças da igreja, e como que as finanças da igreja deveriam ser usadas na ajuda e na assistência de pessoas em necessidade. E a Bíblia, então, aqui traz uma palavra bastante clara sobre como se deve ser orientado, como a igreja deve se portar. De fato, para o português, algumas coisas talvez não sejam tão claras e exijam um pouco de explicação. Como eu disse na semana passada, o verso 3, quando diz honra as viúvas verdadeiramente viúvas, a palavra que está aqui no grego, não é uma palavra que corresponde perfeitamente à palavra viúva, é a palavra que eles usavam para uma viúva, mas, na verdade, significa uma pessoa desamparada, e é o feminino, de forma que estamos falando claramente de mulheres nessa condição, mas o que a Bíblia está falando não é necessariamente de uma mulher que tenha perdido o seu esposo por morte, mas uma mulher que não tenha renda e não tenha sustento. Então, está, vamos dizer assim, à mercê da bondade de outras pessoas. Então, essa pessoa seria uma pessoa desamparada, e a palavra, então, é essa. Agora, então, o que Paulo diz, a igreja deve socorrer a pessoas desamparadas, as mulheres desamparadas, que são verdadeiramente desamparadas, e ele então explica, desde que elas não tenham outra fonte de sustento, outras pessoas que possam socorrê-las, por isso verdadeiramente viúvas. Senão, você pensa, como assim, verdadeiramente viúva? Tem que verificar se realmente o homem morreu? Não, não, esse é o sentido, é se realmente ela não tem amparo. Agora, a palavra verdadeiramente viúvas, então, com esse sentido, e como eu disse semana passada, viúvas, o termo grego é usado amplamente, a mulher poderia ter sido divorciada pelo seu marido e abandonada, a mulher poderia ter sido, como se dizer assim, vítima de uma situação em que o homem desapareceu, subiu, e ela não sabe se ele está vivo ou morto, já se passaram anos, e ela está naquela situação, sem nenhum amparo, propriamente, neste mundo. Então, as circunstâncias assim, também estariam envolvidas, uma questão de divórcio ou de abandono, ou, realmente, a morte, o que seria, presumidamente, o mais comum, o típico. Mulheres nessa condição. Agora, nós vimos, então, semana passada também, como desde o capítulo 6 de Artos, existe esse testemunho de como a Igreja assumiu ajudar mulheres nessa condição. E a Igreja estava, então, tendo uma distribuição diária para mulheres que precisavam desse tipo de ajuda. Aí surgiu até aquela questão sobre as mulheres de origem grega não ter o mesmo carinho da Igreja que as da Judéia. Isso, talvez, não era a intenção, mas o que parecia gerar essa murmuração. Então, foi onde surgiu aquela discussão que levou ao início do ofício de diálogo. Então, nós vemos, irmãos, que existem essas mulheres aqui sendo ajudadas pela Igreja, com os recursos da Igreja, aquilo que era ofertado, propriamente, à Igreja, desse dinheiro que pessoas davam para a Igreja. Uma parte desse dinheiro era destinado para ajudar pessoas nessas condições. Agora, o que nós vemos aqui, a partir do verso 9, de onde nós realmente vamos prosseguir, apesar que o texto está todo entrelaçado, de modo que você não pode só tratar de alguns versos sem falar do todo. Mas, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo dá uma ordem muito explícita. Ele diz, não seja inscrita. Não seja inscrita. Isso é uma ordem, uma imperativa. E é um imperativo muito forte, aliás, no grego, dizendo, como se o apóstolo Paulo dissesse, estou proibindo que a Igreja aceite e inscreva alguém que não atenda a essa descrição que ele, então, passa a dar. Então, isso é importante, porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, o dinheiro que a Igreja tem para a obra de Deus pode ser usado em apenas esses casos, não sendo nesses casos, não seja inscrita. Agora, a própria palavra inscrita indica é que eles tinham, então, um controle e uma lista de quem eram as pessoas ajudadas, como lá em Águia 6, a distribuição diária. Essas pessoas eram ajudadas. Nós temos o exemplo de como era feito nas sinagogas, que sabemos historicamente, que ajudavam, dessa forma, semanalmente, dos bens ali doados e o dinheiro que era ofertado na sinagoga. Eles usavam, então, essa parte. Pessoas que eram destacadas para essa finalidade na Igreja, iam na residência onde morava essa pessoa e levavam a sua ajuda, levavam a sua assistência para essas pessoas. Então, tinha uma lista específica para ser seguido. Não era uma coisa aleatória. Não era uma fila. A Igreja abria as portas em determinado dia ou local lá de reuniões e pessoas que apareciam eram essas mesmas. Não, eram pessoas aprovadas, a priori, pela Igreja. Então, essas pessoas seriam colocadas nessa condição. Poderia ter, em alguma eventualidade, uma ajuda emergencial ser dada a outras pessoas que não estivessem na lista. Mas essas pessoas na lista eram colocadas para serem ajudadas de forma constante. Ou seja, elas eram sustentadas pelas doações da Igreja. Entendendo-se que isso também era a obra de Deus. Mas, há critérios. O apóstolo Paulo, então, estabelece, e ele quer mostrar, as pessoas que devem receber esse tipo de benefício e ajuda da parte da Igreja, das finanças da Igreja, são pessoas apenas, em alguns casos, que atendem um certo perfil. E vamos observar o que ele tem a dizer. Ele diz, essencialmente, o seguinte, a Igreja deve ajudar, assim, e sustentar pessoas com o dinheiro da Igreja, pessoas que atendam a três critérios. Primeiramente, pessoas que não podem se sustentar, que não têm nenhum outro apoio no qual possam se explorar, e, por fim, pessoas que têm um histórico de fidelidade a Cristo anterior. Isso é muito interessante. Nós precisamos, então, mostrar como que isso é desenvolvido. Primeiramente, então, o apóstolo Paulo fala se a mulher tem condições de se sustentar. Se ela está nessa vida jovem, é suficiente, por exemplo, para trabalhar, mesmo que ela não tenha oportunidades para trabalhar com uma renda muito boa, porque não havia muitas oportunidades de emprego para mulheres naquela época, mas se ela não tivesse condições de fazer alguma coisa, então, a responsabilidade cairia sobre ela mesma. Veja bem, Ruth, quando era viúva, fazia assim. Ela saía e ela se empenhava e não somente sustentava a si própria, como também sustentava a sua sogra, que também era viúva. Então, isso é totalmente possível fazer em muitas das realidades locais, em comunidades, seja rurais ou seja urbanas, naquela época. E nós temos casos onde mulheres sempre trabalhavam e podiam se sustentar dessa forma. Então, esse é o primeiro critério. Nós vemos isso, por exemplo, destacado no verso 9, onde a primeira parte do verso diz, não seja inscrita se não viúva que conte ao menos 60 anos de idade. E por que a idade de 60 anos? Porque mulheres mais novas do que isso, presume-se, poderiam, sim, se empenhar e trabalhar. E somente após uma certa idade, uma idade avançada, lembrando que nessa época a expectativa de vida estava ainda abaixo, um pouco, de 60, mas pessoas, então, nessa faixa de idade estariam, geralmente, em condições de prover por si, mesmo que não com abundância, mas com suficiência. Então, o apóstolo Paulo tem essa declaração de critério primeiro. Eu gostaria de ler, meus irmãos, a explicação de John Gill, comentarista batista do século XVII, que tem o seguinte a dizer. Quando ele diz, não seja inscrita se não viúva que conte ao menos 60 anos de idade, isto é, viúvas que devem receber assistência da igreja. Alguns têm compreendido essas palavras como que referindo-se a diaconisas que cuidavam da administração aos pobres e de atividades da igreja primitiva. Essa interpretação ganhou força porque a tradução antiga da Bíblia para o árabe o traduziu assim. Não seja inscrito diaconisas, né? Mas aí ele explica e continua e diz. Mas o sentido correto não é este. Antes, se refere a pessoas sustentadas pela igreja. Não poderiam ter menos que 60 anos, ele prossegue, porque quem tivesse menos que isso poderia ou casar-se novamente e ter sustento de um marido ou então trabalhar para que tivesse condições de sustentar-se. Então, essas palavras de John Gill. E o que ele está dizendo é isso. O apóstolo Paulo via pessoas mais jovens como pessoas que poderiam de alguma forma prover por si próprias. ele também, o apóstolo Paulo, mostra que pessoas que tivessem outro apoio, qualquer que fosse, não deveriam ser ajudadas pela igreja. A igreja deveria ser como se fosse o último caso. Então, veja só. A mulher ficou viúva. Então, você diz. Ah, coloque ela na lista. A igreja tem que ajudar. Não. Vamos olhar o caso dela. Ela precisa mesmo? Ajude. E aquelas que são verdadeiramente desamparadas. Veja algumas das explicações nesse sentido. Verso 4, novamente. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável durante de Deus. Então, veja. Isso aqui é um princípio muito interessante. O Senhor Jesus, quando estava sobre a cruz e disse a João, o apóstolo, para que ele cuidasse de sua mãe, essas palavras que ele disse, aí está a tua mãe, o que ele estava dizendo, cuide dela como se ela fosse sua responsabilidade, porque isso indica que, de alguma forma, Jesus é quem estava providenciando por ela. Jesus tinha irmãos, mas talvez os irmãos de Jesus até então eram comissos de alguma forma. Nós não sabemos. Mas o que Jesus estava fazendo é pedindo ao João que ele assumisse essa responsabilidade e veja que Jesus então não queria que a sua mãe, sem a sua presença física neste mundo, viesse a ser um encargo para a igreja. Ele não disse para João, organiza o povo da igreja para sustentá-la. Ele disse, não, você também é da família, João era parente de Jesus, então cuide dela como sua mãe. Isso era realmente um pedido dele. Então, ele está dizendo, se tem filhos ou netos que sejam que possam cuidar, então essa responsabilidade cai sobre essas pessoas. E você diz, tudo bem, e no caso de essas pessoas não terem o interesse ou a disposição de ajudarem? Poderiam ajudar, mas se recusam. Bem, em primeiro lugar, uma pessoa que assim se comportasse deveria definitivamente ser excluída da igreja. Deveria ser tratada como uma pessoa incrédula, não, na verdade, pior que o incrédulo, porque o incrédulo dificilmente é tão cauterizado na sua consciência que não tem um senso de gratidão suficiente para providenciar pela sua própria mãe. E por isso ele diz no verso 8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ou seja, não é um crente, é uma pessoa degenerada, uma pessoa com, vamos dizer assim, nem aquilo que deve ser o que se espera de um ser humano, quer seja crente ou não. Então, uma pessoa assim não pode ser da igreja. Se estiver na igreja, deve, então, abordar essa pessoa, dizer para a heróia, ela é sua mãe, ela é sua avó, você deve ajudá-la, você deve providenciar por ela. Ao invés dessa pessoa dizer, aqui, igreja, minha mãe está passando falta, viu? Vocês são irmãos dela em Cristo, devem ajudar. Não, é sua família, você cuida, essa era a visão. E se a pessoa recusasse, então, essa pessoa teria que ser tratada desta forma. Somente nesse caso, presumindo que essa pessoa já não é mais parte da igreja, já está, vamos dizer assim, excluída, é que a igreja, então, poderia dizer, ótimo, não está tendo amparo porque os que deveriam amparar a da família, se recusam, comportam-se pior que os incrédulos. Bem, o verso 16, também, volta a falar sobre isso e enfatiza, se alguma crente, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. A palavra aqui, se alguma crente, eu não sei se isso deveria ser traduzido assim no feminino, que no fato grego é feminino, mas o contexto não indica necessariamente, está dizendo se alguma crente, porque isso indicaria no português, pelo menos, estamos falando só das mulheres. A ideia é uma pessoa crente. Se uma pessoa crente tem membro da sua própria família nessa condição, essa pessoa que é crente deve socorrer as pessoas. E por quê? Para duas coisas. Primeiro, para que a igreja não fique sobrecarregada. A igreja não teria condições de providenciar com todas as pessoas. Agora, eu quero que vocês entendam a lição que Paulo está dizendo aqui, porque é muito comum, irmãos. É muito comum pessoas chegarem à igreja, por exemplo, numa igreja como a nossa, que tem uma assembleia, onde ela tinha estado de forma congregacional, pessoas então proporem, ah, temos que ajudar essa pessoa, temos que ajudar aquela outra pessoa, essa pessoa precisa mesmo. Agora escute, tem muita gente que precisa mesmo, que não é responsabilidade da igreja. Tem gente que precisa muito de ajuda em outros países hoje, tem muita gente. Se a gente tentar fazer por todas as pessoas tudo o que é necessário, não haverá recurso para mais nada e não faremos diferença grande no tamanho do problema. Então, isso é o que Paulo está dizendo, a igreja ficaria sobrecarregada, ela não daria conta. e aí ele diz, a igreja então deve deixar para que ela tenha recursos para socorrer as que são verdadeiramente desamparadas, no final do verso. Então, ele está dizendo o seguinte, se a igreja abrir muito o leque daquelas pessoas que ela tentará ajudar, ela não fará aquilo que ela tem o dever e a obrigação de fazer, porque ela tentará assumir mais responsabilidades do que ela terá condições de fazer. então, para poder socorrer as que realmente são as pessoas que precisam de ajuda mesmo, vamos falar assim, a igreja então deve não assumir nenhuma responsabilidade que seja desnecessário assumir. Agora então, quem são essas pessoas? As pessoas que já têm algum amparo? Irmãos, esse amparo, Paulo menciona, pode vir dos filhos ou dos netos ou de outros membros da família. Uma pessoa da sua família pode ser, vamos dizer um exemplo assim, você tem uma irmã mais velha nessa situação, é sua família. O verso 16 engloba isso também, se uma pessoa crente tem viúvas em sua família, então, poderia ser pessoas nessas condições, então, essas pessoas poderiam ser o recurso. Mas há outras coisas também, por exemplo, poderia ser aquilo que foi providenciado pelo ex-marido. Irmãos, muitas pessoas que perdiam, por exemplo, o marido e deixavam de ter renda, tinham, no entanto, bens a seu nome, herança deixada até, que fariam com que fosse desnecessário que elas recebessem ajuda de outras pessoas. Agora, em nosso contexto hoje, nós vivemos num mundo muito diferente, nós temos uma realidade onde o Estado entra nessa cena também. e nós teríamos que dizer que a Igreja só deveria sustentar pessoas que não tivessem também ajuda do Estado. Então, isso é importante entender. Nessa época não havia isso, então, Paulo nem contempla isso. Só quero que você entenda uma coisa. Você que trabalha e tem renda contribui para o Estado. Você paga impostos e você paga uma margem de impostos inclusive para programas do governo que visam ajudar pessoas em situações de dificuldade. De maneira que o governo tendo assumido essa responsabilidade e levantado esses programas, na verdade, se você paga os seus impostos, você já contribuiu. E não é necessário que a Igreja faça de novo aquilo que já está sendo suprido de outra fonte, inclusive pelos crentes e pelos meus clientes. Eu quero falar um pouco, então, sobre essa questão da maneira em que o governo atua, porque isso é uma coisa que não existia no período bíblico, nem era previsto como uma ideia que o governo deveria fazer e, certamente, bíblicamente, não é obrigação do governo ter programas sociais deste tipo. Se você observar, o Velho Testamento tem muito a dizer sobre como o país deve ser administrado, como deve ser governado. e no Velho Testamento você tem as leis sobre como Israel deve funcionar que mostram alguma coisa da mente de Deus. Você, então, encontra que havia leis em Israel instituindo que pessoas que caiu na pobreza teriam alguma ajuda do resto da população. Mas a ajuda era da seguinte forma, por exemplo, nas plantações, você não podia tirar tudo, você tinha que deixar uma margem na sua propriedade sem fazer a colheita. Para quem? Para a viúva, para os órfãos e para os pobres. Como funcionava? Os pobres não recebiam isso em sua casa. Eles tinham que sair de casa e ir trabalhar e fazer a colheita e eles trabalhando dessa maneira colhiam aquilo que lhes era necessário da propriedade dos outros, daquilo que era fruto da terra dos outros, mas eles tinham que fazer o trabalho disso. Foi assim que Ruth estava se sustentando, inclusive pegando na propriedade de Boás em certo momento. Então, veja só, Ruth estava sendo sustentada pela sociedade de Israel, mas ela que tinha que ir lá e fazer todo o trabalho da colheita para levar para casa. E isso, então, a Bíblia entende como uma provisão para os pobres. E isso é um bom programa, mas não é um programa onde as pessoas têm que, então, trabalhar e fazer tudo, colher o trigo, colher o milho e tudo mais, fazer o bolo, fazer toda a receita e chegar na casa da pessoa e servir a mesa. Isso não era necessário. Isso não é uma visão bíblica do que seria necessário. Então, veja só, a Bíblia teria essa visão. E também havia nas festas de Israel ofertas feitas, recolhidas para ajudar pessoas sem necessidade. E se você observar, o que era destinado para isso, do que seria do orçamento do povo de Israel, seria o suficiente para ajudar pessoas nessa condição, ter o suficiente para, com a sua própria ajuda, seu próprio empenho, saírem daquela condição. mas se não se esforçassem também, não seriam levantados. Na verdade, não teria provisão suficiente, morreriam de fome em Israel, porque o governo, as leis de Israel não providenciavam para uma pessoa que não fizesse nada. E isso é bíblico. A Bíblia diz quem não quer trabalhar que também não coma. Isso é um princípio bíblico. Então, a Bíblia não tem uma visão de que pessoas indolentes e pessoas que não se empenham de alguma maneira tenham o direito de serem sustentadas pelo resto da sociedade. Isso não. Mas a sociedade deve ter misericórdia e dar oportunidades para as pessoas encontrarem formas de se sustentarem e não colher tudo de modo que a pessoa não consiga achar o que comer. Entende? Se ela se esforçar. Então, isso é importante entender. Então, a Bíblia tem essa visão. O governo pode fazer leis, sim, que ajudem pessoas nessas condições, desde que elas também se empenhem nessas condições. Israel tinha uma divisão da terra, onde, no pior das hipóteses, a pessoa perdia sua terra, mas só por um tempo. E a terra voltava para a família. O que a pessoa poderia fazer era arrendar a sua terra e não vender a sua terra permanentemente, de modo que as pessoas sempre teriam algum bem de valor na família, de onde eles poderiam trabalhar e se sustentar. Mas, de novo, era a terra, não eram os frutos da terra, aí dependia da pessoa. Então, essas coisas onde a terra de Israel era administrada sob a orientação divina, tinha sim provisões sociais, mas não eram provisões para que a pessoa pudesse ficar sem ser produtiva e ainda assim ser sustentada. Então, a expectativa de Deus, obviamente, é que pessoas providenciem por si. Agora, nesse quadro, o que acontece? Nós vivemos num país onde existe, é claro, um plano de previdência do governo, existe pensão e coisas assim, até para pessoas que ficam como viúvas ou viúvos e pessoas que ficam como órfãos, etc. Então, essas coisas são coisas muito interessantes. Isso não é uma obrigação do governo providenciar, mas também não é necessariamente errado o governo providenciar. O governo pode fazer isso, ele pode propor uma coisa assim, a população aprovando isso, então pode haver uma coisa assim, vamos dizer assim, na base do que nós chamamos por aí hoje de contrato social. Mas isso não deve ser imposto pelo governo unilateralmente, isso deve ser oferecido pelo governo com a adesão voluntária. A parte da população que acredita e confia, o que o governo está me oferecendo vai ser bom para mim, pode aderir a parte que acha eles vão só ir tomar meu dinheiro e não vão me dar um retorno adequado, pode optar para não entrar. Isso seria sim ético, não funciona assim no nosso país. Existe na verdade uma imposição e um sistema que muitas vezes não cumpre a sua parte. Não é de se surpreender, irmãos. Essas coisas não funcionam bem quando fugimos do plano de Deus. Agora, no entanto, vamos entender o que é a realidade nossa no Brasil. No Brasil, quer queira, quer não, você vai ter que pagar, vamos dizer assim, o INSS que inclui a consultoria, a previdência, essas coisas. Isso te dá, vamos dizer assim, algumas seguranças. Sempre dessa forma, uma pessoa que recebe pensão, seja de esposo ou esposa falecido, seja por invalidez ou incapacidade para trabalhar temporária, ou uma pessoa que, de fato, já recebe aposentadoria, essa pessoa tem ali já um amparo. Não é uma pessoa que a igreja precisa ajudar, a menos que aquilo seja realmente tão insuficiente que não atenda as necessidades básicas da pessoa. Geralmente, não seria o nosso caso no nosso país, mas poderia acontecer. Mas, então, veja só o que acontece. numa situação como essa, aí o que realmente está acontecendo é o seguinte, a pessoa, enquanto trabalha, contribui. Então, não é nenhum favor que ela está recebendo. Quando ela recebe, quando ela se aposenta, ou quando ela só for um acidente, não pode trabalhar temporariamente ou permanentemente, ou outra coisa desse tipo, o que está acontecendo é que ela está recebendo benefícios adquiridos através de participação num plano onde ela contribui também. Então, isso não é uma exploração do sistema. Agora, existe a exploração do sistema por parte de pessoas que não contribuem e ainda assim recebem. Isso é totalmente imoral, isso é contra a Bíblia e, na verdade, isso é contra o país. É inimigo público quem faz isso. Tem pessoas que fazem assim. As pessoas não, vamos dizer assim, participam do plano que o governo na verdade nos coage a participar dele. Essas pessoas não participam mas depois querem usufruir do trabalho dos outros. Não como uma coisa doada, mas como uma coisa confiscada e então transferida. E isso em si é perverso, é pecaminoso. Nós temos uma mudança de casos assim. Então, essas coisas são coisas lamentáveis. Eu digo aos irmãos isso porque eu me lembro alguns anos atrás quando houve uma situação aqui em Lafayette onde um muro caiu numa construção e matou duas pessoas que estavam trabalhando na obra. É um acidente. Acontece que essa obra não estava apagando o INSS desses dois indivíduos que estavam na obra e que morreram. E por isso eles não tinham direito a nada. A coisa estava toda irregular. Mas, como as pessoas são de muito bom coração e eu estou sendo erônico, as pessoas correram e inscreveram essas pessoas no INSS no mesmo dia em que morreram. Então, assim a família recebe pensão. Vamos explorar o sistema e sempre que damos esse jeitinho brasileiro o que fazemos é que drenamos o sistema e damos segurança para outros que não estão cumprindo a lei. Ah, se der algum problema der uma zebra lá damos lá um jeitinho e não vai ter consequência para quem está quebrando a lei. Isso é errado. E pessoas assim deveriam de fato ter que arcar com as consequências de não ter um apago. Porque, na verdade, estavam trabalhando em uma condição fora da lei. Então, isso é errado, irmãos. Acontece. E outros casos, muitos nós poderíamos dizer. Há uma abundância de pessoas no país que tentam, até tem renda, mas tentam escapar e não pagar a contribuição para o INSS e depois tentam dar um jeito de aposentar e receber. Ou seja, uma boa de mão única. Nunca contribuem, mas recebem. E essa atitude, como nós vamos demonstrar aqui na Bíblia, é uma atitude que não condiz com o espírito de pessoas crentes. Isso não deve ser feito. Agora, como eu disse, nosso governo nos impõe isso. Nós devemos ser submissos às autoridades. Não é causa de justificativa para uma revolução armada você dizer eu não concordo pagar o que o governo está me impondo. Não é. Nosso governo não é tão tirão e abusivo que justifique isso. Então, o correto para o crente fazer é participar do sistema devidamente, pagar os impostos, pagar a sua contribuição para o INSS e desta maneira o que acontece? Os crentes fazendo isso, numa eventualidade, a pessoa tem um amparo através do Estado e a igreja não ficará sobrecarregada. A pessoa providenciou por si. É uma forma totalmente legítima de livrar a igreja. E não se esqueça, irmãos, que se não houvesse essa carga toda que nós já temos de tributos e de contribuições obrigatórias, os cristãos teriam mais recursos para ajudar pessoas em necessidade. Então, você está vendo o que acontece? Como nós todos já contribuímos para isso, quando um crente está nessa situação e recebe a ajuda do Estado, não é necessário que os crentes a parte ajudem essas pessoas, porque, na verdade, já foram participantes de contribuir para o sistema que agora sustenta. Então, isso é, de fato, importante entender como isso deve ser visto. Então, eu queria falar um pouco sobre isso só para que os irmãos entendam. O princípio bíblico de que não deve ajudar quem tiver um outro apoio, aqui se encaixa. Por isso, veja o verso 5 novamente. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem a par espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Essa é que deve ser sustentada. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, a viúva que deve ser sustentada é aquela que não tem a quem recorrer. Como que ela faz? Ela pede a Deus, ela levanta o olhar para Deus e diz Senhor Deus, eu não tenho o que comer. Onde que eu vou? Eu não tenho família que me ajuda? Eu não tenho ninguém que me ajuda. Paulo diz gente assim, aí vocês ajudam. Então, o primeiro princípio, se a pessoa puder sustentar-se, ótimo, ela deve fazer isso por si. Em segundo lugar, se houver outros que possam ajudar, então, essas pessoas devem agir, fazer aquilo. Mas, existe ainda um terceiro critério e isso é importante. Então, vamos supor, vamos imaginar que tenha alguém que não tem nenhum amaro e tenha realmente necessidades básicas e mora aqui em nossa cidade, nós sabemos do caso e é uma pessoa que não tem condições de cuidar de si própria. O que a igreja deve fazer? A igreja deve dizer, então, é um caso onde nós temos que ajudar? Depende, depende de mais um fator. É um crente, é uma pessoa crente e é uma pessoa que tem já um histórico de fidelidade na igreja. Não é? Então, não é responsabilidade da igreja. Agora, isso não impede que cristãos individualmente ajudem. Isso não impede. Pode ser uma pessoa que não é da sua família, você pode ir lá e dar uma ajuda. Mas, o orçamento da igreja não deve ser encarregado de ajudar pessoas assim. Então, entenda bem como que o dever do crente é. O crente deve, da sua renda, separar devidamente aquela proporção que ele tem condições de fazer, que Deus move o seu coração a fazer. O modelo bíblico do Velho Testamento é de 10%. Isso é um modelo que nós fortemente sugerimos, embora nós não consideramos isso uma imposição do Novo Testamento, mas consideramos que é um modelo bíblico de como você contribui para a obra de Deus. Isso deve ser destinado à obra de Deus. Você não deve dizer ah, tem pessoas passando fome em Lafayette, tem pessoas sem comida, são órfãos, são viúvas. Então, eu não vou dar dinheiro para a igreja, eu vou dar dinheiro para essas pessoas. Ok, veja só, você deve, como cristão, da sua renda, separar alguma coisa para a causa de Deus. Deixando isso, então, à parte para essa penalidade, você pode, com outras coisas, outros recursos, ajudar pessoas assim, quanto você quiser. Mas você não deveria dizer eu não posso ajudar a causa da obra da igreja porque existem essas outras obrigações que eu assumi. isso é realmente uma visão desequilibrada. A igreja deve ter ali um senso de prioridade. Como eu disse semana passada, a obra da igreja de pregar o evangelho é mais importante do que uma obra social. As pessoas não precisam tanto de comida para não morrer de fome, quanto elas precisam da salvação para não ir para o inferno. nós temos que manter isso em mente. Então, boas obras, a caridade, a ajuda de pessoas em situações de necessidade é uma boa obra, importante obra, mas a obra da igreja não deve ser negligenciada. Então, a contribuição que é feita para a igreja deve, então, ser destinada somente a pessoas nessas condições que realmente precisam de ajuda, é uma coisa que não tem mais de onde vai vir o recurso, e é uma pessoa crente, fiel a Cristo da igreja. Vamos ver como a Bíblia explica isso. Veja o verso 9. Após ter dito da questão da idade, 60 anos, ele continua e diz o verso 9. Que tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercido hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. É esse tipo de pessoa e precisa realmente, então tá, aí a igreja assume o sustento da pessoa. O quanto que a pessoa precisa para a pessoa ter as suas necessidades básicas, a igreja então assume num sistema contínuo, enquanto a pessoa estiver viva e precisando, mas só pessoas assim. Vamos então olhar aqui quais são essas características. Primeiramente, o verso 9 diz que tenha sido esposa de um só marido. Agora, como eu disse aos irmãos, isso aqui é a mesma expressão que você encontra no capítulo 3 de 1 Timóteo, só que em verso, o marido de uma só mulher. Aqui é a esposa de um só marido, porque trata-se de uma mulher. E o sentido disso não significa uma pessoa que só tenha tido um casamento na vida. De forma nenhuma poderia significar isso. O sentido é uma pessoa que no casamento foi fiel. Isso é realmente o que você está dizendo. A pessoa, então, casa, seja um homem ou seja uma mulher. E naquele casamento é uma pessoa exclusivamente devota àquela pessoa com quem ela está casada. Uma esposa de uma só mulher pode ser uma mulher que tenha tido três casamentos. Ela perdeu o marido, ficou viúva, casou-se novamente. Perdeu o marido, ficou viúva e casou-se terceira vez. E agora estava viúva pela terceira vez. É triste pensar isso, mas já houveram casos. E acontece também com homens. Às vezes acontece. E o que você diz numa situação dessas? Foi marido de uma só mulher? No sentido bíblico, sim. Se o homem foi fiel, ele foi exclusivamente dedicado àquela esposa. Ele foi marido de uma só mulher. Se a mulher foi dedicada a seu esposo e ela foi fiel, ela foi esposa exclusiva daquele homem. Quando ele morreu, ela teve um segundo casamento. Você está falando de número de casamento, você está falando da sua conduta no seu casamento. Você está falando disso aqui. E também, obviamente, não está falando aqui de poligamia, nem aqui, nem em capítulo 3, porque não havia no mundo ali de Éfos, onde Timóteo estava, a prática de poligamia inversa, como mulheres que estavam casando-se com vários homens ao mesmo tempo. Não havia isso. Então, estamos falando claramente de uma mulher ser fiel. Uma mulher que, nesse sentido, não causou nem escândalo e nem problemas no seu casamento. Então, essa virtude, segunda coisa, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Veja, a recomendação que ela traz é que a sua conduta foi consistentemente uma conduta de uma mulher de boas obras. Praticou boas obras, ajudou pessoas, fez o bem, foi uma pessoa honesta, uma pessoa caridosa. Essa conduta de uma pessoa de bem torna a pessoa então qualificada. Também tenha criado filhos. E é evidente que isso está no contexto de uma mulher que pôde ter filhos. Há casos onde a mulher não pôde ter filhos e não seria um critério do tipo assim. Ela era estéreo? Ah, então não podemos ajudá-la. Não é isso que está dizendo, mas no sentido que os filhos que ela teve, ela os criou, ela cuidou deles devidamente, ela fez o seu papel nesse sentido de cuidar e providenciar na criação de seus filhos. Ela não rejeitou e abandonou seus filhos. O que era tão comum no mundo ativo e que hoje também é comum especialmente naqueles que abortam. Que tenha exercitado hospitalidade, ele também diz. Exercitado hospitalidade tem a ver com o fato que essa mulher teve também um coração de receber pessoas em sua casa e servir as pessoas com prontidão. Ela teve esse espírito de ser uma pessoa que era colaboradora. Então isso é outra marca de cristianismo e é outra marca de virtude que a Bíblia diz que isso aí também demonstra-se é o tipo de mulher que deve ser ajudada pela igreja. A próxima coisa muito interessante, lavado os pés dos santos. Lavado os pés aos santos. Os santos é claro para os cristãos, os irmãos em Cristo. Agora veja só que coisa interessante. Lavado os pés aos santos. Naquela época as pessoas andavam essencialmente em ruas de terra, muita poeira e as pessoas usavam sandálias. Isso foi antes da época os sapatos fechados de qualidade. Mas o que acontece é que as pessoas então sujavam muitos pés e quando chegavam na casa na casa de uma pessoa para que não sujassem tanto a casa como também para que não ficassem desconfortáveis era o costume lavar os pés das pessoas. Agora se você tinha um escravo você era uma daquelas pessoas ricas e tinha escravo era muito comum fazer o seguinte você falava com o seu escravo para lavar os pés dos visílios que chegavam em sua casa ou os seus pés quando você chegava em casa. Mas o cristianismo entende que ao invés de relegar essas coisas a essa condição isso deveria ser feito de uma forma normal por pessoas isso demonstrava uma disposição de servir até mesmo em coisas vamos dizer assim socialmente humilhantes fazer o bem para servir as pessoas essa atitude então vamos ver uma mulher que tivesse aquela atitude ah não eu não faço isso não, não me rebaixe esse papel de escravo e a maioria das pessoas não eram donos de escravo eram os ricos que eram então veja só ela não demonstrou um espírito cristão um espírito cristão era um espírito de ser servo e o senhor Jesus Cristo mesmo lavou os pés dos seus discípulos então a atitude dessa mulher tinha que ser uma atitude que demonstrava que ela era uma pessoa humilde uma pessoa disposta a servir então vamos imaginar o quadro aqui então temos uma mulher que quando ela estava jovem com seus 40 anos 50 anos e ela não tinha condições de trabalhar e ela ajudava e chegavam ali as visitas e ela lavava os pés das pessoas então o que acontece agora ela está idosa agora já está numa idade em que ela não tem condições ela tem dores no corpo que impedem mesmo de fazer essas coisas mas nós sabemos que tipo de mulher que ela é por causa do seu histórico de como que ela foi então o que nós fazemos entendemos que é o tipo de mulher que a igreja tem a responsabilidade de ajudar sim e esse tipo de mulher sem dúvida então você vê que a bíblia está dizendo claramente características do caráter que demonstram não somente uma pessoa crente mas uma pessoa crente exemplar aí sim se torna uma pessoa que a igreja deve ajudar e aquela pessoa que é inconstante infiel que não demonstra o caráter cristão ora parece que é crente e ora você duvida essa pessoa que não é uma pessoa que se torna uma coluna sustentadora da igreja caindo em necessidade a igreja não tem dever nenhum para com ela porque ela não se mostrou fiel à igreja agora eu quero dizer bem francamente aos irmãos o que Paulo está dizendo aqui muita gente hoje não vai gostar porque hoje nós temos aquela ideia que compaixão é você ser sempre generoso e você nunca assessorar então o que Paulo está dizendo é o seguinte olha se vocês tiveram uma mulher por exemplo que ela não rebaixava a ponta de lavar os pés de uma pessoa ah ela não era uma mulher fiel na igreja era uma mulher que não foi fiel ao seu marido mesmo que ela seja da igreja isso aí você não precisa da ajuda nenhuma não esse tipo de gente aí não é gente cega não ajuda gente séria está vendo o que ele está dizendo está vendo qual que é o padrão a expectativa olha irmãos se você não consegue perceber na bíblia que o crente típico de igreja evangélica hoje está abaixo da expectativa mínima do apóstolo Paulo leia de novo o texto mais atentamente porque é verdade a gente tem um padrão tão baixo tipo assim aquelas pessoas que não tem compromisso com nada que não fazem nada que a vida dela é toda torta ah eu sou crente vai na igreja e tal ah mas agora eu sou da igreja a igreja tem deveres para comigo irmãos não é assim as pessoas precisam realmente ser pessoas que vivem uma vida descentral porque isso que a gente serve isso que a gente crente de verdade eu digo a vocês que tem muitas pessoas que estão se chamando de crentes e de evangélicos em nosso país que não entendem o que que é o nível de compromisso que Jesus exige de uma pessoa o mínimo necessário para que Jesus diga esse é meu discípulo então nós temos que entender que essas coisas se aplicam agora eu quero ainda antes de prosseguir falar algo sobre essa questão de lavar os pés dos santos você sabe que eu fui criado numa denominação onde havia a prática de lavar os pés quando se observava a ceia do Senhor isso é uma prática bastante estranha a Bíblia Jesus sim lavou os pés dos discípulos na ocasião da última ceia mas não existe instituição disso no Novo Testamento como ordenança agora o que eu acho assim tão curioso a falta de evidência tão grande para as pessoas que sustentam isso que eles recorrem a esse verso e dizem aqui ó aqui está está vendo uma mulher que tenha lavado os pés dos santos irmãos se fosse nesse sentido todas as mulheres da igreja teriam feito e não seria nem critério seria igual falar assim uma mulher que participava da ceia e isso definitivamente não pode ser o significado do apóstolo Paulo quando ele fala uma mulher que tenha feito isso porque isso não demonstraria virtude senão apenas conformidade com uma prática que a igreja tinha assumido e não diria nada então eu mostro isso só por dizer talvez você algum dia ouça alguma pessoa fazendo isso de vez em quando algumas pessoas em igrejas que não tem essa prática ficam sabendo disso olha que bonito vamos trazer para a nossa igreja irmão por favor não por favor ordenança do Senhor Jesus não inventa mais ordenança não e há duas ordenanças batismo e ser do Senhor não há três não há sete não há sete sacramentos não há dezessete há duas e vamos ser bíblicos isso é muito importante eu acho que isso é até perigoso quando nós começamos a fazer essas coisas e eu digo a vocês embora eu tive essa prática no tempo que eu estive na denominação onde eu fui criado eu percebo como aquilo também trouxe muito pônus nas igrejas o que deveria ter sido uma marca de humildade nós não poucas vezes eu vi pessoas até mesmo em momentos de lavar os pés após a ceia como se fazia pessoas dizendo o seguinte as pessoas das outras denominações são orgulhosas não são alguma gente por isso que eles vão lavar os pés e eu fiquei pensando puxa quem que está sendo orgulhoso agora e outras coisas que eu não quero prosseguir e relatar mas eu vi que isso na verdade se tornou um tropeço motivo para alguns não para todos mas para alguns eu acho que isso é uma coisa bastante triste quando você não tem nenhum precedente histórico da igreja em nenhum lugar e você inventa fazer uma prática assim você realmente está saindo totalmente de uma observação de mandamentos bíblicos e mesmo que a intenção seja boa e a sinceridade sei que Deus leva em consideração isso pode trazer algum mal para a igreja assim mas em resumo o que Paulo diz nesses versos é o seguinte o apóstolo Paulo diz que uma pessoa crente fiel membro da igreja que foi assim fiel nessas coisas demonstrou um espírito de fidelidade compromisso com o apoio de Deus boas obras compromisso com família ajudado nas coisas da igreja lavado os pés dos santos socorrido atribulado ou seja ajudou quando ela tinha recursos e outros precisavam de ajuda viveu na prática zelosa de toda boa obra todos os mandamentos viveu na prática zelosa aquela pessoa que você diz aquela se esforçava Paulo diz então esse tipo de gente sim não aí a igreja tem dever João Calvino escreveu o seguinte Paulo só admitia aquelas mulheres que contavam com o atestado de toda a sua vida pregressa ou seja já em condição de necessidade a pessoa vem para a igreja ela não tem um histórico de uma vida fiel antes aí ela diz agora eu converti agora eu converti a igreja diz ah então puxa ela né não tem condições de providenciar que você é que virou nossa obrigação virou não somente Paulo diz não seja escrita é um mandamento não assuma é proibido assumir a menos que ela tenha vivido uma longa vida na prática de toda boa obra ou seja pessoas que chegam à igreja em situações assim devem ser rejeitadas tanto quanto uma pessoa que chegasse no banco e dissesse ah eu não tenho eu não fiz um plano de previdência há mais anos não mas agora eu estou na idade e eu queria que vocês me tratassem como se eu tivesse feito e o banco vai fazer o que o banco vai dizer ela recebe desculpa mas não dá e a igreja deve tratar as pessoas com esse mesmo bom senso isso é a ordem de Deus não tenha a ideia de que a ordem de Deus é que a igreja deve sair dissipando os seus bens ajudando tentando apagar todo o incêndio de uma vida irresponsável de forma nenhuma agora eu quero voltar ao verso 6 e chamar a atenção a alguma coisa muito importante aqui veja o que ele diz entretanto a que se entrega aos prazeres mesmo viva está morta lembra nós falando sobre isso rapidamente semana passada quando o apóstolo Paulo fala isso ele está dizendo olha não assuma compromisso com pessoas que não tem uma vida santa não preocupe de sustentar essas pessoas e existem pessoas que têm problemas e têm problemas porque eles desespantaram os seus problemas não é dever da igreja sair e cuidar deles nessa irresponsabilidade agora relatos históricos indicam que o que era muito comum muito comum no mundo antigo quando mulheres ficavam viúvas e precisavam de ajuda mulheres mundanas o que era muito comum é que elas tentavam se tornar amantes de homens ricos então isso é o que Paulo tem em mente aparentemente quando ele fala dessa maneira a mulher então viria um homem que ele tem boas condições ele tem uma esposa também mas ela dava um jeito de começar a relacionar-se com ele para viver às suas costas e é desse tipo de coisa que está falando ou até mesmo de agir de forma a se prostituir mesmo isso era comum e Paulo está dizendo olha pessoas que vão para esse caminho já está morta mesmo quando vive espiritualmente está morto e a igreja não deve levar isso em consideração como uma pessoa que deveria ser ajudada agora o impressionante para mim é que nós estamos vivendo em dias em que os valores cristãos que foram ensinados com bastante empenho na sociedade estão se tornando cada vez mais distantes de ser a norma eu conversei com uma senhora católica aqui na cidade faz algum tempo ela me disse o seguinte ela já tem uma certa idade ela estava dizendo o seguinte quando eu era criança na igreja católica os padres falavam muito sobre pureza falavam para casar virgem falavam para viver uma vida fiel para não ser adulto falavam contra adultério falavam muito hoje a gente não escuta isso na igreja não ela vai à missa todo domingo hoje a gente não escuta isso mais realmente existem até mesmo no catolicismo onde isso era bastante ensinado que adultério é pecado fornicação é pecado outros pecados de ordem sexual havia esse ensino para as pessoas não entrarem nisso hoje existe como dizer assim uma cultura de não mexer com esses assuntos porque a sociedade não quer ouvir esse tipo de mensagem e ao mesmo tempo você tem um grande número de pessoas que nem se identificam mais como cristãos especialmente as pessoas que são da geração dos anos 60 para cá e pessoas nessa fase pessoas que eram jovens na década de 60 estão agora chegando nessa idade mais velha e isso está criando uma sociedade de pessoas idosas que estão praticando uma vida altamente promíscua isso é impressionante um estudo feito em Londres demonstrou por exemplo que na Inglaterra o HIV está se espalhando na comunidade dos idosos aqueles que são acima de 65 duas vezes mais rápido que entre as pessoas jovens por causa da promiscuidade entre pessoas assim e é uma coisa lastimável a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos nos Estados Unidos e na América você tem um índice altíssimo de pessoas já mais idosas que estão com HIV e por que? isso principalmente porque essas pessoas que quando perdem o seu cônjuge caem em uma vida de muita promiscuidade existem até esses locais onde fazem comunidades para os idosos morarem juntos onde a coisa está se tornando até um constrangimento para as pessoas mais jovens que trabalham lá para que vão lá e limpam a coisa porque chegam e estão havendo até mesmo orgias que estão praticando uma coisa assim totalmente absurda porque são pessoas sem nenhum recato sem nenhuma prática de uma moralidade bíblica e agora estão vivendo dessa forma isso é triste isso é lamentável conforme o governo do Reino Unido houve um aumento em um período de apenas de apenas 10 anos constataram 624 mil idosos se tornando infectados com HIV devido a uma vida promíscua e muitos deles até mesmo em lares para idosos agora é isso irmãos é uma coisa assim difícil até de entender como a coisa está indo para esse lado mas não tenha dúvida que isso não é novidade é novidade no ocidente por quê? porque os valores cristãos seguraram uma certa decência na sociedade por algum tempo mas está sendo jogado pela janela essa juventude hoje aí que fica com quatro pessoas diferentes em um mês não vai ser diferente quando chegar nessa idade e o que é mais triste é que as pessoas mais novas que estão também infectando-se com HIV estão vivendo mais tempo devido aos recursos que hoje tem muitas vezes sendo um peso para a sociedade o nosso governo fornece o coquetel gratuitamente para outros cuidados médicos para pessoas que estão com HIV e isso tem um custo para o Estado de mais de dois mil reais por mês por indivíduo mas além desse custo que eles geram para a comunidade estão descobrindo cada vez mais que não é apenas a morte que isso traz há outros problemas como por exemplo o envelhecimento precoce nos Estados Unidos já existe uma abundância de pessoas mais jovens que estão com a idade aparente muito acima da sua idade real devido ao fato que estão com HIV não morreram mas estão envelhecendo num ritmo muito mais rápido pessoas que estão com 65 anos de idade mas já estão algum tempo com HIV tem um quadro médico de uma pessoa de 80 anos e pessoas que tem 45 anos de 55 anos ou seja as pessoas estão envelhecendo mais rapidamente e devido a isso as pessoas estão se tornando incapazes de trabalhar e de se sustentar e estão recorrendo até mesmo a asilos para idosos asilos para idosos nos Estados Unidos estão tendo um problema enorme com isso por causa da procura dessas pessoas por exemplo muitas instituições já estabeleceram critérios que dizem que você não pode ser admitido a menos que você tenha no mínimo 65 anos porque tem pessoas de 45 anos batendo na porta e dizendo eu preciso ficar aí outras tem estabelecido a ideia de que se você é infectado com HIV você não pode ficar então isso tem sido motivo de muitos processos contra as instituições de discriminação eles alegam nós não temos as condições para lidar propriamente com isso até mesmo porque existem sintomas do HIV que estão se revelando agora as pessoas que tem isso e sobrevivem especialmente com os recursos médicos não escapam de alguns dos efeitos como por exemplo a demência existe cada vez mais evidência de que é progressivo a forma em que isso afeta a mente da pessoa e a pessoa vai se tornando cada vez menos capaz de raciocinar claramente e vai perdendo a sua mente por exemplo uma pessoa que já está com HIV há 20 anos mas está sendo mantida de forma que ela tem condições de viver em uma instituição nos Estados Unidos chamada McKinney House foi trocar um galão de água onde havia um aquário para as pessoas naquela instituição e enquanto a água estava enchendo ele rapidamente saiu para pegar um copo de café pegou seu café e esqueceu que estava enchendo o tanque deixou o tanque ali não somente ele transbordou como quebrou e tornou-se um gasto e um problema especialmente porque a inundação levou a uma pane elétrica por causa do curto circuito bem o que eles estão dizendo é o seguinte esse indivíduo que fez isso tem 47 anos ele está perdendo a sua mente devido ao efeito do HIV no seu corpo é muito triste isso irmãos mas você sabe o que acontece o apóstolo Paulo está dizendo as pessoas independentemente da idade elas podem ser perversas mundanas e nessas condições a igreja não tem obrigação de sair e reparar as condições da sua vida por exemplo haveria pessoas que abandonaram seus filhos no mundo antigo muito comum em Roma muito comum em Éfos jogaram os filhos fora quando nasceram naquela idade ah eu não tenho filhos para cuidar de mim mas a Bíblia criou os filhos não criou a igreja não tem isso ocorrer está vendo o que a Bíblia está dizendo irmãos as pessoas tem que conviver com as consequências dos seus atos e não fazer com que a comunidade ou a igreja pague o preço pelas suas decisões irresponsáveis e revelar o nome da Deus isso não é dever nem da sociedade nem da igreja é responsabilidade individual e nós temos que aprender irmãos que sermos bíblicos é ter compaixão mas compaixão de quem faz o bem porque se você quiser ter compaixão de quem faz o mal o que você acaba fazendo é não tendo a devida compaixão de quem faz o bem a igreja não tem condições de socorrer as pessoas que realmente precisam porque está socorrendo pessoas que não fizeram a coisa certa e criaram e plantaram seus próprios problemas e é isso que o apóstolo Paulo está falando então temos uma realidade aqui que não deve ser ignorado deixe-me rapidamente concluir o texto veja o verso 11 o apóstolo Paulo então dá uma ordem ele diz verso 11 mas rejeita viúvas mais novas rejeita não aceita ele está dizendo Timóteo estou te orientando não aceita rejeita então ele explica porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se mas é errado casar-se não é errado casar-se o problema é o seguinte essas mulheres ao invés de com calma programarem sua vida vão para eles estou nessa condição eu quero novamente um casamento elas dizem não, não não vou casar de novo não, não quero saber disso não mas só que em momentos em que elas tem o pensamento eu queria ser uma mulher casada elas procuram relacionar-se de fato é isso que ele está dizendo tornando-se então ele diz condenáveis o verso 12 por anularem o seu primeiro compromisso então essas pessoas poderiam sair procurando o casamento que fosse casar-se com um incrédulo em violação a palavra de Deus casar-se com uma pessoa simplesmente para vamos dizer assim escapar daquela solidão que se enfrenta ao invés de realmente procurar uma vida conforme a vontade de Deus e Paulo diz isso torna ela condenável se ela cai na promiscuidade nessa situação o apóstolo Paulo disse aos coríntios a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive mas se falecer o marido fica livre para casar com quem quiser contanto que seja no Senhor ou seja desde que esteja casando com um crente no Senhor mas veja só essa linguagem do apóstolo Paulo mostra que não existe problema nenhum em uma pessoa casar novamente se ela for realmente uma pessoa livre do seu primeiro casamento seja por morte do cônjuge ou por um divórcio legítimo um divórcio bíblico mas o problema é que quando as pessoas caem na lascivia e numa vida de luxúria é isso que ele está chamando a atenção ele diz porque anulam seu primeiro compromisso o primeiro compromisso irmãos é o compromisso que assumiram com Cristo não é o primeiro casamento algumas pessoas leem que é o primeiro casamento não, não é está dizendo seu primeiro compromisso veja bem o que está dito explicitamente aqui no verso 11 elas se tornam levianas contra quem? contra o primeiro marido? não, contra Cristo tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso elas falaram que consagraram sua vida a Cristo mas depois começam a violar o voto que fizeram de seguir a Cristo então o verso 13 ele continua e diz além do mais aprendem também a viver ociosas andando de casa em casa e não somente ociosas mas ainda tagarelas e intrigantes falando que não devem bem irmãos a Bíblia tem uma coisa muito clara a dizer aqui sobre uma vida ociosa sabe a Bíblia não aprova de uma pessoa que tem uma vida à toa isso não é um padrão bíblico e sabe até uma pessoa aposentada pode muito bem ser uma pessoa ativa e produtiva e deve ser dentro das suas condições e eu digo isso porque em nossa sociedade é possível se aposentar e ainda ter saúde e força para ser produtivo e isso deve ser então a atitude de uma pessoa mas sabe veja rapidamente em 2ª 3ª capítulo 3 eu quero que vocês vejam como é o padrão bíblico em relação às pessoas não serem indolentes e não serem pessoas ociosas na verdade o apóstolo Paulo tinha horror de pessoa ociosa pessoa preguiçosa 2ª 3ª 3ª verso 11 ele diz o seguinte pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando antes se intrometem na vida alheia está vendo a mesma coisa lá que nós vimos em Timóteo se tornam tagarelas será aquela pessoa que ao invés de fazer uma coisa muito contenta fica preocupando de saber das últimas fofocas Paulo diz isso é desprezível totalmente desprezível e aí ele diz o seguinte a elas porém determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão como o seu próprio pão olha só e vós irmãos não vos canseis de fazer o bem caso alguém não preste obediência a nossa palavra dada por esta epístola anotaio nem vos associeis com ele para que fique envergonhado essa é a orientação a igreja não deve nem manter comunhão com uma pessoa que não faz isso agora eu quero fazer uma pergunta você come seu próprio pão? a bíblia está dizendo você deve fazer isso você é uma pessoa que tem condição de fazer isso você não deve viver as custas dos outros mas não é esse o sonho de tanta gente todo mundo me servia eu não tenho que fazer nada de onde vem o seu sustento? você que providenciou por você ou alguém de sua família ou seus pais providenciam ou providenciaram por você de maneira que você está dentro do ciclo bíblico de sustento sabe o sonho que muita gente tem de receber até mesmo assistência do governo indevidamente é pecaminoso e como acontece em nosso país e em muitos países hoje que o governo providencia através de programas sociais ajuda há pessoas que ajuda vem a ser legítima há pessoas que na verdade exploram e não precisam sabe os programas não estão ajudando essas pessoas estão fazendo com que eles tenham mais para dar contas do dia do juízo eles vão depois querer poder ter devolvido o dinheiro todo e não foi ajuda não foi pensão foi destruição então isso é importante entender o apóstolo Paulo tem essa visão as pessoas não devem ter essa postura mas voltando então a 1 Timóteo verso 14 1 Timóteo 5 verso 14 o apóstolo Paulo fecha dizendo o seguinte quero portanto que as viúvas mais novas se casem criem filhos sejam boas donas de casa e não tenham ao adversário ocasião favorável de maledicência ou seja aqui está a visão que o apóstolo Paulo tem de como deve se portar porque algumas ele diz no verso 15 com efeito já se desviaram seguindo Satanás ou seja adotaram o estilo de vida que a Bíblia condena e aí ele então fala essa reafirmação de que a igreja só deve socorrer as verdadeiramente viúvas o que ele está dizendo então aqui no verso 14 ele está dizendo irmãos que a mulher que fica numa situação assim abandonada pelo marido divorciada injustamente ou viúva o que ela deve fazer ela deve casar-se novamente se ela puder ter filhos que ela tenha filhos que ela seja boa dona de casa e que ela se preocupe com o nome da igreja porque todo crente deve se preocupar com o bom nome da igreja e sabe isso é é tão interessante porque ninguém aqui poderia chegar à conclusão dizer que a Bíblia conta um segundo casamento pessoa viúva não deve casar de novo não irmãos aliás a Bíblia incentiva na verdade a menos que a pessoa já esteja com uma idade mais avançada a Bíblia diz tá mas a pessoa mais nova não é obrigado mas é incentivada pela Bíblia se a pessoa tiver essa opção ela é incentivada não é errado é uma coisa que a Bíblia aprova é interessante como a igreja primitiva perdeu esse entendimento e começou rapidamente a ensinar que as pessoas só podiam ter um casamento ficasse viúva depois de uma semana de casado tinha que ficar solteiro o resto da vida é uma loucura irmãos não é o que a Bíblia ensina as pessoas tem necessidades sociais tem necessidades de companheirismo e tem necessidades até mesmo de família e a Bíblia entende que isso é bom é saudável é claro que isso não é obrigado a mulher viúva pode casar com quem quiser se não quiser ela também não tem que casar mesma coisa para viúvos mas ela pode sim desde que ela tenha essa opção agora veja como que a questão de criar filhos aparece novamente que ela case e crie filhos ou seja que seja mãe novamente se já é mãe ou venha a ser mãe e crie esses filhos sabe a Bíblia vê isso como uma coisa tão positiva como o apóstolo Paulo já falou a missão de mãe e existe grande realização grande felicidade nisso eu estava lendo algumas coisas essa semana sobre como alguns psicólogos tem falado que dois textos do trabalho dos psicólogos atualmente é tratar de mulheres que estão sozinhas que na verdade estão frustradas e não admitem mas estão frustradas porque não tem uma família falam que não o meu sonho é minha carreira não eu não quero um homem na minha vida eu não quero ter filhos mas tem todos os outros problemas de frustração em sua vida que qualquer psicólogo que atende tem que tomar muito cuidado para não ofendê-la para falar o que você na verdade está sentindo falta é de uma vida e de filhos porque nós somos feitos assim homens são feitos assim irmãos homens que não casam se destroem muito mais rápido isso é fato estatístico mulheres que não casam sofrem depressão mais nós não fomos feitos para ficar sozinhos não é bom que o homem esteja só não é bom que a mulher esteja só por isso a vida traz isso mas sabe uma mulher que faz esse trabalho na verdade de ser uma mãe ela na verdade é uma bênção para o mundo e ela encontra a realização de felicidade pessoal e a Bíblia incentiva as pessoas a entenderem que esses valores são positivos para a pessoa